Música Desde pequeno já não corre pra se levantar Quem via aquele de menor podia imaginar Esse já nasceu vagabundo é disposição Questão de tempo pra isso tudo tá na sua mão Ele aprendeu que pra ter paixinha que guerrear E que respeito não se compra tem que conquistar Largo por toda zona norte seu nome ecoou Considerado admirado ele reinou Nos braços de uma mina conheceu o amor Uma parceira conselheira que te ensinou E desde que o mundo é mundo existidor Jesus foi pregado na cruz porque ele confiou Judas era aquele irmão Que ele adorava e guardava no seu coração Judas sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou Judas era aquele irmão que ele adorava e guardava no seu coração Judas sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou E como todo frente tem ele tinha do lado De todos essa bateria o mais considerado O seu gerente braço forte no cotidiano Aquele que enfrentava a morte guerreando Mas esse era ondeado por onde passou Pois agia na covardia até com morador Mas a sua pior maldade estava a ouvir Ele chamou os camaradas e disse assim Aquele outro lá tá devagar demais Se ele morre nós vai tomar o poder Se a mulher dele vinha junto tanto faz É menos uma pra depois se acender Eu vou chamar e dar um papo de caô E apertar um boldo pra nós dois fumar Quando eu vejo o rosto dele demorou É o sinal, é tudo nosso, vem pegar E aquele mano como um em premonição Falou pra mim não tô querendo trabalhar Vou deixar tudo pros parceiros aí então A gente recomeça a vir de outro lugar E como um dia a mina já profetizou Como na Bíblia um beijo vendeu Jesus Esse guerreiro que se foi não mais voltou Que encontre a paz e siga o caminho da luz Judas, era aquele irmão Que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou Judas, que ele adorava e guardava no seu coração Judas, que ele adorava e guardava no seu coração Judas, sempre te invejou São poucos que podem chegar onde ele chegou Oh 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 E desde que o mundo é mundo que existe dor Jesus foi pregado na cruz porque ele confiou Logo por toda a zona norte seu nome ecoou São poucos que podem chegar onde ele chegou E desde que o mundo é mundo que existe dor Jesus foi pregado na cruz porque ele confiou Logo por toda a zona norte seu nome ecoou São poucos que podem chegar onde ele chegou